A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas como conseguir uma solução para uma necessidade? É hora de levar nossas ideias ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento e investigar. Com uma proposta, começa o momento de avaliar matérias-primas e fazer as provas de laboratório. O objetivo é alcançar uma formulação da máxima qualidade que responda à necessidade de forma eficaz e eficaz. Mas, uma fórmula que funciona no laboratório não é suficiente. Tem que pensar a lo grande. Devemos fazer a prova industrial em fábrica. Quando tudo funciona em escala, compramos materiais-primas de máxima qualidade que nos permitem oferecer produtos melhores aos nossos estándares. Entre esses materiais rápidos são a CIDADE, para que temos acesso exclusivo. Graças à nossa faculdade em Irlanda, onde também fazemos uso nosso único processo de extracção. Depois de ter recebido informações sobre materiais primeiros e ecotoxicológicos, nós introduzimos um dossiê de homologação, o que nos permitirá comercializar nossos produtos em toda segurança e legalidade. E chega o momento em que a solução se torna um produto. Através de um processo internacional definimos a marca e a imagem a nível global. Nós, como técnicos locais, nos asseguramos que as doses de consumação sejam as mais apropriadas para a nossa cultura e para as condições agronômicas da nossa região. E, então, chegamos à direita final. Na fábrica, nos encarregamos do processo de fabricação dos nossos produtos para a sua comercialização internacional. Dentro do processo de fabricação, incluímos a personalização do etiquetado, que se ajusta para cada pedido, segundo as características e necessidades de cada país. Uma vez que tudo está pronto, nós nos assuramos que o produto final seja conforme aos critérios de qualidade mais exigentes. As diversas figuras que operam no âmbito da logística e do serviço cliente coordenam o nosso trabalho para garantir uma consegna nos tempos requeridos e nas melhores condições. Então, recebemos o produto. Já estamos listos para entregar o produto a nossos clientes. A prevenir a escolha, a combinação da qualidade e o serviço de equipes e do serviço de equipes de equipes que nos possibilitaram para o serviço do máximo. O nosso client. Isso também dá pra estar promovendo. Emasmus a escolha, o serviço de equipes na nossaissionais da área de equipes e da área de equipes. A combinação de equipes e de equipes de equipes para os milsos tais milhares de equipes 350 milhões de pessoas sempre estão fazendo o Trade Corp. Nós todos são o Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. Acho que eu sou o Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. A minha é o Trade Corp. A minha é o Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. Trade Corp. Eu sou o Trade Corp. Trade Corp. Eu sou o Trade Corp.